E os desastres naturais têm batido recordes e deixando diversas regiões do mundo em constante alerta, inclusive aqui no Brasil. Mas a tecnologia pode ser nossa aliada, como a que nós vamos conhecer agora do Google, voltada para a previsão de inundações com o uso de inteligência artificial. Vamos ver. No ano passado, o Brasil enfrentou mais de mil desastres naturais, estabelecendo um novo recorde. Globalmente, esses eventos causaram prejuízos de mais de 250 bilhões de dólares e 74 mil vidas perdidas. Diante desse cenário, o Google traz esperança, anunciando avanços no uso da inteligência artificial para prever tais desastres. O gigante da tecnologia já fornece previsões de inundações em 80 países, alcançando 460 milhões de pessoas. Somente na Índia, 800 mil alertas foram enviados. Esses avisos estão disponíveis nas buscas do Google, no Google Maps e via notificações no Android. Com melhorias dessa tecnologia nas previsões para a África e a Ásia, o objetivo futuro é desenvolver uma rede global de previsão de inundações. O uso de inteligência artificial pelo Google se mostrou eficaz, especialmente para esse tipo de evento, o desastre natural mais frequente. Inclusive com os dados científicos desses trabalhos, sendo publicados agora na revista Nature. A empresa treinou modelos de aprendizado de máquina com uma ampla gama de dados, incluindo registros históricos e medições geográficas. Assim, criou mapas fluviais e realizou extensas simulações, aprimorando a previsão de inundações. E neste ano o Universo está presenteando com três eclipses. Pois é, um deles ocorreu na madrugada desta segunda-feira, sendo um raro fenômeno lunar penumbral. Observadores em diversos cantos do mundo, incluindo aqui no nosso país, testemunharam essa maravilha cósmica. Vamos ver agora todos os detalhes. O primeiro de uma lista de três eclipses de 2024 aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Durante o fenômeno, a Terra se interpôs entre o Sol e a Lua, projetando uma penumbra sobre o satélite e criando um espetáculo sutil no céu. O eclipse lunar penumbral foi visível em várias partes do mundo, desde regiões como a Antártica e o Alasca, ao nordeste da Rússia e as Américas. A duração foi de aproximadamente 4 horas e 39 minutos, atingindo o ápice às 4 horas e 13 minutos no horário de Brasília. A característica que marcou este eclipse foi a Lua estar completamente imersa na penumbra da Terra, tornando-o um raro eclipse lunar penumbral total. A sombra da Terra é dividida em duas partes, a umbra e a penumbra. Eclipses lunares totais ocorrem quando a Lua entra completamente na umbra, enquanto os parciais acontecem quando apenas uma parte da Lua é coberta. Neste evento, a Lua atravessou inteiramente a penumbra terrestre, resultando numa redução mais notável do brilho lunar. Nas redes sociais, várias imagens incríveis do eclipse foram compartilhadas. Observadores no Brasil tiveram uma visão privilegiada do fenômeno. Um dos registros mais incríveis foi realizado com uma transmissão ao vivo do professor Marcos Kalil e urânia planetário, com direito a uma imagem fabulosa nos momentos finais. Outro registro incrível foi feito pelo Observatório Espacial Heller-Young, que trabalhou com um equipamento especial para realçar as partes mais escuras durante o eclipse, ajudando a notar uma diminuição na luminosidade lunar. Esse raro alinhamento Sol-Terra-Lua que desafia as estatísticas ilustra a complexidade e a beleza dos movimentos celestes, reforçando o fascínio e a curiosidade pela astronomia e pelos mistérios do nosso sistema solar. Obrigado. Obrigado.